Todo mundo curioso pra saber o que vai ser? É, eu também tô. Quer dizer, eu estava. Quando eu comecei esse trabalho, eu tinha uma ideia. Aí depois apareceu outro, e depois apareceu outro. A conclusão virou uma outra. Entendeu? Não, né? Nem eu. Deixa pra lá. Turma, olha só. Se vocês quiserem beijinhos, deixa aqui embaixo a cidade de onde vocês estão falando e o estado. Que eu vou mandar beijinho pra todo mundo. Vou mandar agora uns cinco beijinhos, ó. Conceição de Jundiaí, São Paulo Cris Lima de Pará, Gominas Pará, nossa! Tô com bastante gente do Pará, hein? Joana, Vila Velha, Espírito Santo Laudelina de Manaus Beijinho no coração de todos vocês, tá bom? Hoje, gente, eu quero fazer um trabalho diferente. Eu tenho vídeo mostrando o que é papel termocolante, o que é filme termocolante, né? Que é um dos meus filmes mais vistos, porque as pessoas têm dúvida. Então, a partir do momento que eu tô mostrando a máquina pra vocês, então eu tô fazendo mais o meu passo a passo mais detalhado. Então eu tô mostrando a vocês a confecção realmente da matéria-prima com papel termocolante. E hoje eu vou falar também do filme termocolante. Vocês vão aprender também um novo passo para colocar um viés. Um viés que fica, ó, belezinha, belezinha. Vocês vão amar. Um pouco mais difícil, claro, né, gente? Tudo que é mais difícil fica mais bonito. Então vocês vão aprender o viés novo, o filme termocolante além do papel, o quilte reto que vocês já sabem fazer, eu tenho certeza, né? Não vai ter quilte caminho de bêbado, não. E mais o quê? Acho que é só isso que eu vou ensinar hoje. Só isso um pouquinho, mais nada, né? Então, você quer saber como é que vai ser esse passo a passo todo que é? Então vem, venha pra assistir meu filme. Estou esperando por você. Vem! Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. E muito boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudio Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, turma, vamos usar o jeans. Olha, a perna da calça. Como vocês sabem, a calça, ela vem e abre aqui em cima, ó. Tá? Então se vocês colocarem na tábua e forem cortar simplesmente assim, vai ficar uma coisa desproporcional, tá? Então você tem que acertar esse tecido. De preferência, tire essa costura aqui, ó. Porque ela fica muito grossa. Então nós vamos cortar aqui e cortar aqui. E acertar os dois tecidos pra ver quanto vai sobrar pra gente fazer esse tapete. Tá pelo lado de cá? Que aqui eu posso ver pra onde é que vai. Vou cortar simplesmente aqui pra depois acertar o tecido. Ó. Tá aqui com a tesoura mesmo? A placa aqui vai ficar difícil. Agora a gente acerta o tecido. Não estique muito o jeans, gente. Ainda mais se ele tiver laicra, tá? Ó. Vamos pegar aqui. E vamos acertar ele. Vamos já cortar o lado de cá. Olhômetro, gente. Tô no olhômetro. Tô medindo nada não, hein. Depois que eu cortar aqui, que eu vou medir. Apertar aqui agora, ó. Tô no olhômetro. Tô no olhômetro. Tá vendo como é que sobra aqui, ó? Viu? Então, aqui ficou, ó. Quarenta e oito por vinte e cinco. A largura, gente, não tem problema. Você não precisa se ater a tanta largura, não. Mas ao comprimento, sim. Então, vamos lá. Tirar aqui também, ó. Quarenta e oito por vinte e cinco. Aqui a largura, gente, não tem problema se não tiver vinte e cinco, não. Tanto faz. Então, vou acertar pelo que tá aqui, ó. Quarenta e um aqui, quarenta e um aqui. Quarenta e um aqui. Quarenta e um aqui. Pronto. Isso. Só de curiosidade, ficou com vinte e pouco. Agora, nós fazemos a emenda, gente. Aqui. Vocês podem fazer a emenda assim. Ou vocês podem colocar e fazer assim, ó. Tanto faz. Aí, com vocês, duas tonalidades diferentes, que seria o avesso com o direito. Ou assim, ó. Que aqui apareceria esse esbranquiçado aqui. Aí, você vai fazer, ó. Ou direito com direito, ou avesso com direito. Se você costurar, ó, avesso com direito, ele fica assim, ó. Se você for fazer direito com direito, ele fica assim. Ficou um quadrado, gente. Eu não gosto de quadrado. Eu gosto mais é de retângulo. Então, eu posso vir aqui, ó. Tirar um pedaço aqui, ó. E transformar isso num retângulo. Ó. Num retângulo. Ou deixo só esse aqui e faço uma borda aqui, ó. Com o avesso, ó. Ó. Posso fazer uma borda aqui com o avesso. Em volta dele. Vou fazer... Ó. Esse lado aqui é maior do que esse, tá vendo? Porque sempre a gente tem um lado maior do que o outro. Não tem jeito. A calça comprida é um lado maior do que o outro. Então, eu vou usar esse aqui e vou fazer com esses aqui, bordas. Ó. Vou tirar duas bordas aqui. De sete. Gente, tô inventando isso agora, hein. Aqui, ó. Vou fazer aqui duas bordas de sete. De largura. Uma. Duas. Vou colocar essa borda aqui, ó. Ao contrário. Ó. Avesso com direito. Normalmente, a gente deixa um pedaço sobrando aqui, tá, gente? Como eu não deixei, então, pode ser que depois eu tenha que fazer um acerto aqui. Então, eu vou querer assim, ó. Então, eu vou botar aqui, ó. Direito com direito. Ó. Vou colocar direito com o avesso. Ó. Direito com o avesso. E vou passar uma costura de um pé de máquina. Gente, o que é o pé de máquina? Toda aula eu tô falando isso pra vocês. Já deve ter entrado na cabeça de vocês. Aqui onde entra a agulha, até aqui, é um pé de máquina. A agulha vai bater aqui. Então, essa distância aqui tem 0,75 de distância. Que você vai colocar aqui, ó, rente ao tecido e vai costurar aqui, ó. Tá? Então, um pé de máquina. Gente, tá com linha branca aqui, ó. Não tem problema. Vou deixar essa linha aqui porque não vai influenciar em nada. Ó. Direito com avesso. Retrocesso. Aqui tem que dar retrocesso. Você não empurra o tecido. A máquina que puxa. Você só guia. Pronto. Um lado feito. Ó. Com o pé de máquina. Vamos fazer agora o outro lado. Processo. Pronto. Gente, olha só. Você tem que abrir essa costura. O que é abrir costura? É você... A costura não tá assim? Você vai abrir e pegar o ferro, ó. E abrir essa costura. Fez esse lado aqui, ela tá bem aberta. Vem do outro lado e faz a mesma coisa. Passa aqui pra deixar ela bem esticada. Feito isso dos dois lados. Você fez dos dois lados. Agora vamos colocar a faixa aqui. Vamos colocar uma faixa aqui, do lado de cá, e outra faixa do lado de lá. Direito. Esquece a barra. Direito virado pra você. Avesso virado pra baixo. E vai passar um pé de máquina aqui. O que você fizer desse lado, você vai fazer do outro lado. Tá? Ó. Esse aqui já dá pra deixar um pedaço sobrando, ó. Tanto de um lado quanto do outro. Turma, eu só tenho pedaço pra fazer esse lado aqui. Esse lado aqui eu não tenho. Então, eu vou fazer uma emenda. Cortei dois pedaços com sete centímetros de largura. Ó. Dois pedaços. Como eu quero usar o lado do avesso, ó. Então, esse aqui que é o lado do avesso virado pra cima. Esse aqui é o lado do avesso virado para baixo. Porque quando eu desvirar aqui, ó. Os dois lados vão ficar do avesso. O que que você vai fazer aqui, ó. Você pode colocar aqui um pouquinho mais pra cima. Aqui um pouquinho mais pra cá. Pra você ver aqui, ó. Onde começa aqui, ó. Ó. Onde tá aqui a quina. E aqui é onde tá a quina. Você pode passar uma linha aqui. Porque você vai costurar, dá uma costura. Nessa diagonal aqui. Ó. Vai passar a costura aqui, ó. Fiz a costura, gente, ó. Vou cortar esse excesso de tecido aqui. Abrir. Cortar também o excesso de tecido que ficou aqui. Tá? E vou fazer a mesma coisa, ó. Abrir a costura. Tá? E bater o ferro aqui, ó. A costura aqui. Um. Pronto. Já temos a outra parte. Então, já... Tava feita essa parte. Então, agora podemos fazer essa aqui, ó. Ó. Direito pra cima. Com direito pra baixo. Ó. Quando abrir... Vai ficar assim. Passar aqui um pezinho de máquina. E terminamos aqui o nosso retângulo. Sempre abaixa a agulha, tá? Pra mexer no tecido. Tá? Fiz a costura, não fiz, gente? Fiz a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Bati o ferro, ó. Tanto de um lado quanto do outro. Pra ficar bem reto, ó. Agora nós vamos acertar esse pedaço e o outro pedaço aqui, ó. Ó. Vamos acertar aqui. De acordo com... Essa... Esse tamanho aqui, ó. Por isso a costura tem que estar sempre batida. Pra gente poder nivelar aqui e acertar. Ó. Cortou aqui, corta lá. Fez esse lá. Vamos fazer esse. A mesma coisa. Pronto. Aí, gente, ó. Ficou um retângulo de... 59 por 36. Sendo que isso ainda vai diminuir. Esse retângulo aqui ainda vai diminuir um pouco quando a gente quiltar ele aqui, ó. Ou podemos fazer uma borda da borda. Colocar uma outra borda aqui, ó. Pra ele ficar maior. Vocês. Se vocês quiserem fazer outra borda aqui em volta, podem fazer esse mesmo processo. Tá? Eu vou ficar com esse tamanho mesmo aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer agora? Gente, vou colocar a manta. Essa manta aqui, gente. É a R1. Porque ela só tem cola de um lado. Então, vou colocar aqui, ó. A manta. Pra poder tirar aqui, um pedaço. Sempre deixe a manta sobrando. E nunca corte a manta com sua tesoura de cortar tecido. Porque ela cega a tesoura. Tenha sempre uma tesoura pra você cortar. Manta, feltro. Essas coisas assim, tá? Nunca misture sua tesoura de corte de tecido com cortar papel, manta, porque vai cegar completamente a tesoura. Como eu disse pra vocês, gente, essa manta é a R1. Se ela é a R1, é porque ela só tem cola de um lado. Por isso, esse número 1. Tá? Cola de um lado. Se ela fosse a R2, ela teria cola dos dois lados. Então, a R1, como é que você identifica? Desse lado aqui, ele é poro, ele é áspero. E esse lado aqui parece um algodão. Existem várias espessuras de manta. Mas aqui onde eu moro, é a que tiver mesmo. Então, não adianta nem eu ficar passando espessura de manta pra vocês. Porque aqui, cada vez vem de uma espessura diferente. Tá? Ó, coloquei aqui avesso. Virado pro lado poroso, pro lado áspero. E você vai sempre fazer do meio para as pontas. Não faça isso em cima de sua placa, porque você vai escangalhar a sua placa. Tá bom? Ó. Do meio pra ponta. Gente, olha só. Não é você passar não, hein? Se você passar isso aqui, eu passo você também. É, deixa o ferro. Conta de um até dez. De um até doze. E anda. Conta. E anda. Porque o vapor, então, o calor, vai fazer com que a cola solte. Da manta. E venha pro tecido. Seja ele brim ou tricoline. Tá? Ó. Como é que fica colado? Turma, você está vendo como é que o tecido fica retinho? Não fica aquela coisa embolada? Por quê? Por causa do ferro, gente. Então, usa o ferro. Para de economizar e usa o ferro. Ó, vou cortar esse excesso de manta aqui. Não tem necessidade de eu trabalhar com ele aqui. Não jogue fora. Você pode fazer emenda na manta. Vamos lá agora. Quiltar. Gente, vou no quilte reto mesmo. Você pode fazer um quilte. Assim. Pegando só aqui o interior. Ó, de ponta a ponta. E depois fazer um outro aqui. Ou você pode pegar de ponta a ponta aqui, ó. Porque essa quina aqui não bate com essa. Tá vendo? Se você botar essa quina aqui, ó. Para bater com essa. Olha aqui onde é que vai vir aqui. Não dá. Tá bom? Então, vou fazer assim. Ó. Não dando aqui, gente. Você emenda com outra régua. Eu costumo fazer isso. Quando trabalho muito grande. Eu costumo fazer isso. Outra coisa. Esse jeans. Não adianta eu usar a caneta que apaga. Por quê? Porque na realidade não vai nem aparecer. Então, eu vou usar o lápis. Né? Giz. Pra tecido. Tá? Porque vai ficar aqui, ó. Vai aparecer muito bem aqui. Nesse jeans preto. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou fazer linhas de 3 em 3 centímetros. Vou fazer linhas de 3 em 3 centímetros. Porque eu acho que esse tamanho é perfeito. Pra ficar um acabamento bacana. Ó. Aqui você já não precisa mais da régua porque você usa outra linha. Pronto. Pronto. Tá vendo como é que aparece? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer linhas de 3 em 3 centímetros pra cá. Fazer pra cá. Depois você vai inverter. E você vai fazer as linhas, ó. De 3 em 3 centímetros pra cá. Ó. Ó. Viu? Bem, então. Olha como é que ficou. Parece uma grade, né? Tela de galinheiro. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Gente, isso aqui. Você vai escolher a cor que você vai colocar aqui. Eu vou colocar aqui embaixo o cinza. Você pode botar preto. O cinza. Até mesmo um bege. Bem clarinho. Você pode colocar. Tá? De preferência, você coloca a mesma linha embaixo. Porque caso essa linha de cima puxa de baixo. Não vai aparecer uma linha diferente. Tá? Eu faço primeiro. A diagonal aqui. E a diagonal aqui. Depois eu vou escolhendo o lado e vou fazendo. Esse é chamado de quilte reto. Porque você vai passar aqui a costura reta. Em cima dessas linhas. É um ótimo treino pra quem tá começando agora. Tá bom? Então, a diagonal aqui que eu tenho que pegar. Um retrocesso. E seguir a linha. Gente, de preferência, coloque os alfinetes. Porque essa cola, ela não fixa muito não, tá? É só uma ajuda mesmo. Então, coloque os alfinetes pra ajudar você a trabalhar e o tecido não soltar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, fiz um lado, vou fazer o outro. Tá vendo, gente? Eu tô usando essa sapatilha, eu poderia usar essa aqui, ó, que é aberta, mas tô usando essa aqui, tanto faz. Pronto, agora eu escolho começar da onde eu quiser. Só reto, mais nada, gente. Vou fazer mais nada, só reto. Aí, turma, ó, parece um biscoitinho, tá? Coloquei a linha cinza, atrás cinza também. O que que eu vou colocar agora aqui, gente? Qual vai ser o desenho que eu vou colocar aqui? Vou colocar um monte de sandálias ali. Então, o que que eu fiz? Peguei o papel termocolante, tá? Desse lado ele é liso e desse lado ele é poroso. Vou pegar o avesso do meu molde, vou colocar ele em cima da parte que é porosa, tá? E vou passar o ferro, pra quê? Pra que a sacola solte e pegue no tecido, ó. Tá? Ó. Você pode passar tanto de um lado quanto do outro. Mas eu aconselho passar do lado avesso pra sacola aqui, ó, não pegar no ferro, tá? Ó. Feito isso, Você vai simplesmente recortar, ó. Em cima da linha que você fez no desenho. E você já vai ter o seu desenho pra poder aplicar no tecido. Turma, papel termocolante, você precisa fazer um ocasiado em volta do aplique que você tá fazendo. Senão, ele vai desfiar, o tecido vai desfiar e vai soltar. O papel é apenas uma ajuda pra você poder trabalhar o desenho. Diferente do filme ou, muita gente chama de papel permanente. Ele não precisa De caseado em volta Pra ficar firme, tá vendo? Feito isso, gente, nós vamos colocar cada sandália aqui, ó. Eu não fiz par não, eu fiz uma sandália cada uma diferente da outra, olha. Fica uma coisa bem chamativa. O que que eu vou fazer aqui agora, gente? Tirar esse papel, ó. Alguma coisa que tenha ponta, dê um corte bem fino no papel atrás. Pra você só pegar o papel e deixar, ó, a cola. Você pode fazer isso aqui, gente, com a cola pano, não tem problema. Só que a cola pano é aquilo, né? Colou, não tira mais. Esse aqui não, você pode colocar, tirar, botar de volta. Que não tem problema. Ó. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Gente, deixe comentário aí embaixo se vocês estão gostando. Se não estão. Se quiser que eu fale o nome de vocês aqui, ó. É só deixar aí embaixo a cidade. De onde vocês estão falando. Que eu mando um beijo para todos. Tá bom? Não deixe de colocar aí de onde é que vocês estão falando. E quem quiser adquirir meus moldes... Aqui, ó, cortei demais, tá vendo? Não era. É um corte bem levinho, só para cortar o papel de cima. Não é para cortar o papel de baixo. Ó. Quem quiser meus moldes, gente... Tem meu telefone aí. É só vocês entrarem em contato comigo pelo WhatsApp. Ou liga para mim. Tá bom? Que eu passo para vocês. A relação dos moldes. Ó. Agora eu vou colocá-los todos retinhos. Depois colocar a tira da sandália. Tá? Nem sei o que eu vou fazer ainda aqui. Que tá um, ó. Uma para um lado, outra para o outro. Tá vendo? Aqui, ó. Não pode. Vamos botá-las mais certinhas. Gente, vou passar um ponto aqui em volta. Vocês podem passar ponto de caseado, ponto de bordado. Para que não solte nem desfie isso aqui. Tá bom? Então, vamos ao ponto. Esse aqui, gente, é o ponto que eu vou fazer. Tá? E a máquina aqui, ó. Ela vai estar entre o zero e o um. Porque eu preciso do ponto bem apertado. Então, ela vai ficar aqui. Eu tenho quatro cores aqui, ó. Beige, cinza, amarelo e azul. Como eu tô com a linha cinza na máquina, então eu vou começar com a linha cinza. Tá? Então, vamos lá. Eu começo aqui fazendo um ponto reto. Pra arremetar no final. Pronto. Agora eu vou ao ponto de zigue-zague que eu mostrei pra vocês. Gente, a máquina que puxa, tá? Eu não empurro nada, não. Ela vai puxando, eu só vou guiando. É um ponto aqui dentro e o outro aqui na beirada. Aqui a beirada é a nossa linha. Você vai virando o tecido. Não estou fazendo com linha de bordar. Estou fazendo com a linha comum, porque isso é um tapete. Vai pro chão. Então, não vou gastar linha cara pra colocar no chão. Bem, linha da laçadeira acabou, ó. Pronto. Vamos terminar agora. Paro, vou pro ponto reto. Quando mudar o ponto na máquina, a gente tem que levantar a agulha, tá? Senão você quebra a agulha. Pronto. Pronto. Agora eu vou trocar a linha da máquina e fazer outra sandália. Igualzinho que eu fiz essa aqui, vou fazer as outras três. Bem, então, passei o ponto, ó. Todo passado. Agora vou colocar dois vermelhos e dois azuis. Pode colocar a cor que você quiser aqui, ó. Pode fazer aqui o samba do crioulo doido. Tá? Então, vou botar as tiras com esse mesmo ponto aqui que eu vou fazer. Vou colocar essas tiras. Só que eu não vou botar papel termocolante. Por quê? Porque vai gastar muito, gente, papel termocolante. Então, eu prefiro não colocar. A cola aqui resolve bem. Boto um pinguinho lá em cima, estico aqui, ó. Já tá marcado aqui, ó. Onde vai a pontinha. Então, eu estico e depois venho colando tudo. Bem, turma. Como eu quero colocar essas flores aqui e eu não quero costurar porque é muito pequena. Então, eu vou usar o filme termocolante ou papel definitivo. Tem vários nomes aí no mercado, tá? Eu prefiro o filme porque ele realmente é uma película, olha. Tá? Ele vem dentro de um papel especial. Aqui, ó. Ele vem dentro de um papel especial, melitoso. Tá? Ele é uma película, ele é um filme. Então, nós vamos adesivar ele, ó. Eu desenhei aqui, ó. Só pra ter uma limitação de onde eu vou pregar ela. Ó. Esses excessos aqui, eu vou tirando. Porque eu vou precisar fixar isso aqui atrás da flor que eu vou colocar ali. Ó. Como é que eu faço isso? Ferro quente, gente. Não tem outro jeito. Ferro quente. Ó. Você vai adesivar essa película aqui. Como é que você vai fazer, ó. A película tá aqui. Nós vamos precisar do papel. Pra ele ficar aqui, ó. Ferro quente. O ferro vai fazer com que o filme pegue na... Ó, tá vendo? Na flor. Ó lá. Soltou, viu? Vou cortar esse excesso aqui, porque não tem necessidade desse excesso de filme aqui. Colocar nessas peças assim, gente, é mais difícil do que você fazer uma peça de tecido. Porque você bota o filme no tecido e desenha no papel. Então, fica mais fácil. Mas não é impossível. Tá vendo, ó. Aí, como é que você vai pregar esse aqui, ó. Esses aqui eu já fiz, ó. Todos eles. Mesma forma, ó. Você vai botar o papel em cima. Coloca bem certinho onde você quer. Coloca o papel. E adesiva. Tá vendo? Ó. Coloca onde você quer. O certo é também fazer do outro lado. Mas a manta aqui não permite muito que a gente coloque o ferro do outro lado. Mas quem quiser pode colocar. Ó. Tá vendo? Aí você não precisa fazer acabamento. Você poderia ter feito essa sandália com esse material. Pronto. Aqui embaixo, gente. Ó. Nessa parte aqui. Eu vou colocar também uma peça. Que ela também é com o ferro. São essas peças aqui, ó. Aqui atrás também tem uma cola. Que é igual a essa cola aqui. Tá? Que vai aderir aqui, ó. Não solta. Não adianta que não solta, tá? Ó. Escolhe aqui onde você quer colocar. Deixa o ferro. Um. Ó. Não solta, gente. De jeito nenhum isso aqui solta daqui. Isso aqui faz enfeite nas blusas. Então, possui essa cola aqui e não solta. Viu? E pronto. O trabalho aqui tá feito. Só vou pegar as outras e, ó. Bem, turma, adesivado, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar o forro. Como essa é a manta R1, então, não tem cola desse lado de cá. Então, nós precisamos colocar uma cola pra nos auxiliar na costura. Que nós vamos fazer de acabamento, tá? Isso aqui é um jeans, brim, sei lá. Tecido grosso pra você colocar aí embaixo. Ó. Sempre corte maior pra que não tenha problema de você ter que diminuir seu trabalho por causa disso. Eu gosto, gente, de colocar na manta. Ó. Bordados e patchwork. Sempre coloco e puxo do meio para as pontas. Pra ficar... Isso aqui não é mancha, não. Isso aqui é água, tá, gente? Que eu passei o forro antes de colocar aqui. Ó. Do meio para as pontas. Fixou? Viu como é que é um pouquinho de nada que gasta? Agora, nós vamos acertar o forro junto com a peça aqui em cima. Você sabe que o quilte, ele encolhe. Faz com que a peça não fique retinha. Então, agora, nós vamos ter que colocar a peça bem reta. Vou cortar aqui um pouco. Pra poder me dar os limites certinho. Se não me atrapalha aqui, essas... Aqui, ó. Viu? Quase que não deu aqui. O seu limite é o cinza. Esquece o azul de baixo. Bem, turma. Nós vamos colocar aqui um viés dessa vez diferente. Vou ensinar vocês a fazer outro tipo de canto mitrado. Só que esse tem que ser na máquina. Vamos abrir aqui o viés. Ó. E vamos pregar. Aqui, ó. Passar um pé de máquina aqui. O viés beirando aqui o tecido. Quando chegar aqui... O que que eu vou fazer? Eu tenho essa régua aqui, ó. Ela é canto mitrado. Como nós usamos o pé de máquina de 0,75, nós vamos usar esse canto aqui, ó. Quando chegarmos aqui, ó. Nós vamos colocar a régua aqui. Aqui não tem uma linha? Ó. Tem uma linha bem aqui, ó. Ali. Essa linha tem que pegar aqui, ó. Essa linha vai pegar aqui. E nós vamos fazer essa marcação aqui, ó. Essa marcação aqui. Então, quando a máquina chegar aqui, você vai parar. Com a agulha abaixada, vai virar e vai costurar aqui na quina, ó. Ó. Deixa eu fazer com o outro lápis, que esse aqui não tá dando pra ver. Aqui, ó. Você fez aqui a marcação, ó. Você vai parar aqui. E vai costurar daqui pra lá. Aqui, ó. Mas vou fazer isso na máquina com vocês. Bem, então. Vamos começar aqui, ó. Você não vai começar aqui. Você vai começar dando uma margem aqui, ó. Deixando o pedaço sobrar, porque nós vamos precisar daquele pedaço pra fazer o arremate. Ó. Tô com essa sapatilha aqui, mas você pode fazer com qualquer outra sapatilha, tá? Ó. Beirando aqui. Vamos dar aqui um retrocesso. Pronto. Vamos começar agora, ó. Sempre rente aqui, ó. 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 Esse aqui é mais difícil pra quem é vizinhante. Aqui, agora. Vamos parar. Pegar o nosso canto mitrado aqui, ó. 0,75. Ó. Ele tem 0,75. Que é a nossa margem. Vamos colocar. Essa linha aqui, beirando aqui. Pra gente fazer a marcação no tecido. Ó. Aonde nós vamos querer... Virar a máquina. Parar a máquina, ó. Vamos parar a máquina, ó. No início do nosso braço. Ó. Parou. Levanta a sapatilha. Vai virar na diagonal onde você fez a linha. Vai andar pra frente e pra trás. Vai tirar o tecido, cortar. Agora que vem o pulinho do gato, ó. Você vai virar ele todo pra cá. Emparelhando essa parte com essa e essa aqui com essa aqui de baixo. Ó. Feito isso, você volta pra máquina. E vamos continuar a costurar como se a gente nem tivesse parado, hein? Ó. E abrindo sempre essa costura aqui do viés. E vamos fazer a mesma coisa quando chegar aqui. Ó. Pegar o 0,75. Colocar aqui e marcar, ó. Marcou. Vamos até ali. Ó. Para. Vira. E arremata. Pronto. Virar de novo, ó. Pra lá. Reto aqui. Reto aqui, ó. E começar tudo de novo. Mesma coisa. O 0,75. Coloca. Faz a marcação. Vamos costurar até o início aqui, ó. Parou. Inclina, diagonal. Vai e vem. E arremata. Vira pra lá. Vira pra cá. Um. E começa tudo de novo. Mesma coisa, ó. Ó. Pronto. Agora, vamos finalizar aqui, ó. Mesma coisa aqui, vamos fazer, ó. Começar. Começar. Vem aqui onde é que você começou. Vamos mais um pedaço. Ó. Mais um pedacinho. Até você conseguir o apoio aqui em cima da máquina, ó. Você vai abrir todos os lados do viés. Tanto de um quanto do outro. Ó. Vai juntar, unir as duas peças. Desde que a parte de baixo fique reta. Pegar um alfinete e colocar aqui. Simulando uma costura. Ó. Tá? Feito isso, solta da máquina. E vamos costurar esse pedaço que a gente deixou aqui, ó. Pronto. O ninho, corta. Corta o pedaço aqui. Vamos abrir essa costura. E vamos terminar aqui de costurar. Voltamos aonde a gente parou. Aqui, ó. Costura onde a gente parou. E vamos dar prosseguimento a essa costura. Até onde a gente começou. Pronto. Feito isso, gente, é praticamente correr pro abraço. A parte difícil já foi feita. Agora o que você vai fazer, ó. Desvirar. Ó. Aqui que são os cantinhos no trado. Você vai virar tudo pro outro lado. Ó. Tá vendo como é que fica o cantinho, ó. E fazer a dobra aqui, ó. Ó. Fica o cantinho mitrado do lado de lá e o cantinho mitrado do lado de cá. Ó. Aí é só passar a costura. Como tava tudo aberto, né? Virado assim. Tava tudo virado assim. É? Porque a gente foi pregando o lado de cá assim aberto. É só você jogar a costura toda pro outro lado. Ó. Automaticamente ele faz o canto mitrado. Tá vendo? Automaticamente a parte de cá se dobra. Aí você bate essa costura aqui no ferro. Pra que quando você for costurar, não fique nem um pedaço aqui sem pegar a parte de baixo. Tá bom? E nosso trabalho vai estar praticamente concluído. Praticamente não. Vai estar concluído. Tá certo? Então eu vou passar... Você pode passar o ponto de zigue-zague. Você pode passar um ponto... Qualquer ponto aqui que você quiser. Até mesmo um ponto de bordar. Tá bom? Acabei. Acabei. Mais um passo a passo pra você aí do outro lado da telinha. É isso aí. Foi difícil chegar a esse denominador comum. Que eu fiz várias experiências. Testei várias coisas até chegar à conclusão das sandálias. Nossa, ó. Passei pelo mule. Passei pela caneca. É. Passei pela jarra. Passei por tudo que é lugar, gente. Acabei da sandália. É. Como que eu fiz essa sandália? Gente, olha pra baixo. Olhou? O que que você tá calçando? Sandália? Pega a sandália e faz de modelo. Precisa comprar modelo de sandália? Faz da sua sandália um modelo. Pronto. Resolvido o problema. Viu? Te dei uma solução. Você quer saber como é que vai ser, né? Então, antes de mais nada. Quer os meus moldes? É só acessar aqui embaixo. Ou aqui em cima também. Aqui embaixo. O meu telefone. Entre em contato comigo. Fala comigo. Não vai falar com ninguém que eu não tenha assessoria, não, gente. Ninguém quer me assessorar. Eu sou sozinha. Então, você vai falar comigo no meu zap. Vou passar a relação toda pra vocês. Minha calculadora, gente. Minha calculadora, ela só pode ser usada em computador. Pessoal. Tem pessoas com dúvidas. Então, tô tentando esclarecer. Tá bom? Calculadora é ótima, mas você precisa de um computador. Tá bom? Então, vamos lá. Ah, e aproveita que tá na promoção. Ó, os cadernos também, hein? Já estou mandando fazer o... Quinto caderno. Já vai entrar na confecção o quinto caderno. Não demora muito. Aguarde o quinto caderno de moldes. Vocês vão poder ver online, né? E físico. Tá bom? Então, vamos ao que interessa que tá bom abraçar. E aí, gente? Gostaram? Olha o trabalho. Tudo colorido. Porque aqui é Rio de Janeiro. É primavera. Vamos colorir. Olha, não fica lindo na entrada da sua casa? Na entrada do seu banheiro. Na entrada do seu quarto. Onde você quiser. Olha só. Você comprou ou você fez. Você bota onde você quiser. Tá bom? Aqui, ó. Ficou lindo, não ficou? De jeans. Aquele jeans velho, surrado já. Ele sempre foi velho, surrado. Não, porque eu comprei. Ficou R$8,00 a calça. Tá? Porque eu não tenho mais calça, não. Aí, ó. Ficou lindo. Ó o viés. Olha os cantinhos mitrados. Gente, olha a parte de trás como é que fica. Uma beleza. Ele é mais difícil. Mas vale a pena, não vale? Olha o trabalho como é que fica valorizado. Viu? Aí. O Kilt valoriza, né? A manta valoriza muito. Gostaram, não gostaram? Então, é isso aí. Assista muito o meu filme. Porque eu vou indo embora. Beijo. No coração, no coração de todos vocês. Eu fui. Mas eu volto.